Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e galera eu tive uma ideia muito top aí de começar a fazer alguns vídeos, que eu acho que ao mesmo tempo vai ficar muito engraçado, e é uma coisa que vocês vão curtir muito, porque vai ter a chance aí de eu aparecer dentro do seu clã, totalmente de sucesso, de surpresa, e jogar uma guerra aí com vocês, eu vou fazer o primeiro vídeo desse estilo pra testar, pra ver se fica engraçado, e basicamente a ideia é essa, eu vou no global, vou procurar um clã qualquer, pode ser o mais iniciante possível, até se for um clã criado hoje, não tem problema, eu vou entrar nele, vou jogar uma guerra, vou trocar ideia com os membros, vamos ver aí se eles vão me descobrir ou não, vamos ver o que acontece então, bora procurar um clã aqui no global. Beleza, tamo no global aqui, vamos ver aqui, vou digitar alguma coisa pra ver se eu acho um clã, vou escrever de um jeito bem noob aqui, pro pessoal achar que eu sou bem retardado, recruta, cara mandou aqui, douco líder, Eduardo BR, força, força jovem, só tem o cara no clã velho, aí fica complicado parceiro, só tem você, vai ficar complicado, vou mandar aqui pra ele, mas só tem você, vem Bruno, clã dos famosinhos, clã dos famosinhos, curti esse nome aí, vamos entrar nesse clã aqui, vamos ver o que que rola nessa porra, tem 5 nego, Beleza, agora eu sou um membro aí do clã dos famosinhos, tô aí incluído nesse clã aí, o cara mandou aqui, payhard, eu acho que ele percebeu que era eu, vou fingir que não era comigo, vou mandar aqui no chat, oi, o cara já me promoveu já velho, ou rebaixou, o que aconteceu velho? Um promoveu, o outro rebaixou, não sei o que aconteceu, parece que eles estão em dúvida, vou mandar uma carinha triste aqui, o cara mandou prove, prove o que? Vou fazer de ego aqui velho, vou fingir que eu não sei nada que tá acontecendo. Ó, o cara me deu co-líder agora velho, eu não sei se é porque a minha vila é boa comparado com o nível desse clã, ou se é porque ele sabe aí que eu sou do canal Playhard, mandei um oi aqui pra ver se eles respondem alguma coisa, vamos pedir umas tropas aqui. Dragão, vamos ver se alguém tem dragão aqui pra doar pra gente, vamos ser bem escroto mesmo, pra ver se eles tem dragão aí, se eles doam pra quem chega no clã pedindo dragão. Tem guerra? Vou perguntar se já tem guerra já nesse troço, o cara falou que não tem dragão velho, vou mandar, pode ser qualquer coisa. Pode ser Goblin, não tem dragão, não tem problema, pode ser Goblin, não tem problema nenhum? Não tenho, eu sou ruim. Tem o que caralho? Você não tem nem Goblin porra, manda tatu então, tem tatu aí nessa porra? Quebra-muro, quebra-muro pode ser também velho, qualquer coisa, só dou alguma coisa aí. O cara mandou, tem que ter 10, pra começar a guerra tem que ter 10, então a gente tem que recrutar aí velho. Eu vou no global aí, vou começar a chamar a gente, vamos ver se alguém, se alguém vem aí pra conseguir montar 10 e puxar uma guerra. Vou voltar pro meu passado aí de Clash of Clans, eu lembro quando eu comecei o canal, o clã Playhard, ninguém queria entrar, porque eu era um centro de Vila 8 muito mal evoluído, então eu tive que ficar no global aí, ninguém queria entrar no meu clã, me dava um desespero do caralho isso, e agora eu tô voltando às origens, bora recrutar aqui no global, vamos ver se a gente acha. Ó, o cara mandou uns Goblin nível 1 velho, valeu aí, tô com 3 Goblin, 2 Bárbaro e 3 Gigante, tudo nível 1, valeu quem doou velho, o clã tá começando, é assim mesmo, não tem problema. Vou mandar aqui ó, Bruno PH, clã dos famosinhos, vem, precisamos de 10 pra uma guerra. E eu já volto aí, se a gente conseguir fechar 10, eu já volto, meu castelo do clã tá lotado aqui já, tá aí o clã, o pessoal do clã PH.magrim. Ó, os caras tão mandando no global, ó, vem pra cá, Bruno, e aí Playhard, oi, pode entrar no meu. Não quero, velho, não quero entrar, quero chamar gente pra vir pro clã dos famosinhos aí, e a gente fazer uma guerra insana nessa porra. Galera, conseguimos fechar uma guerra aqui contra esse clã Mega War, a gente tem um emblema do clã bem parecido com o deles, os dois clãs são nível 1, é a primeira guerra desse clã, clã dos famosinhos, que eu tô aí, entrei de surpresa, vamos ver aqui, tô mandando um monte de zoeira nesse chat aqui. Dia de preparação, 22 horas e 54 minutos pra ficar pronto, vou fazer umas tropas pra doar pra galera, vou doar pra esse cara aqui 4 quebra-muros, só de zoeira, só coube um só, vou completar esse castelo. Que isso, velho? O cara quer um corretor, corretor pra guerra, que porra é corretor, parceiro? Se o cara pediu corretor, alguém vai doar um corretor pra ele? Se o cara pediu qualquer coisa, eu dou uns quebra-muros aí pra ele. Mandei aqui, quem é Playhard? O cara mandou ali, BrunoHP parece CV do Playhard. Eu mandei assim, porra, não sei nem quem que é Playhard, vamos ver se eles me descobrem aí com alguma prova até o final dessa guerra. Eu mandei aqui, vamos ganhar, caralho. O cara mandou assim, tá, vai time, beleza, tá fácil. Tá fácil, parceiro, se eu tô aqui nesse clã, vai dar uma merda do caralho. O cara mandou, fala sério, é você? Eu mandei, e eu quem? Porque até onde eu saiba, eu sou eu, você é você, nós somos nós. Ele mandou agora o Playhard. Você é quem? Você é o neto? Caralho, mano, sou seu fã. Vou mandar aqui pra ele, analisa minha vila. Igual, pessoal, primeira coisa que o nego me vê aí no Clash, já falou, Playhard, analisa minha vila aí nessa porra. Vamos ver se ele analisa minha vila, se ele não responder nada. E aí, galera, já começou a guerra, tamo ganhando de 15 a 0, os inimigos não fizeram nenhum ataque ainda. Teve um cara que atacou o número 2, que era meu número aí do espelho, que eu pretendi atacar ele. Quem atacou foi o número 3, o Lucas Stronda, 0 estrelas. Quero assistir esse ataque dele depois, porque pra ele ter pegado o meu número no espelho aí, ele devia ser o bichão aí dos ataques mesmo. Tô com minhas tropas aqui, vou fazer um ataque também. Essa vila é muito ruim. Como assim, velho? Não tem nada no castelo do clã inimigo. Isso daí vai facilitar muito. Vou atacar 3 raios numa defesa aérea aqui pra finalizar ela. Vou soltar meus dragões. Não vai ter muito segredo, porque essa vila tá com um layout muito ruim. Defesas aí não tão bem evoluídas. Não tinha nada no castelo do clã, nem pra atrapalhar um pouco aí meu ataque. Então não vai ter segredo nenhum. Vou jogar as tropas aí e daqui a pouco eu volto. Eu vou jogar as tropas aí e daqui a pouco eu volto. Galera, obviamente aí um 3 estrelas muito fácil. Essa vila que eu peguei pra atacar era muito ruim. Se o número 3 do meu clã tivesse deixado pra mim, era 3 estrelas garantida. Não precisaria dele ter desperdiçado o ataque dele. Mas eu quero ver como que ele fez esse ataque e conseguiu 0 estrelas naquela vila horrível. Vamos ver aí essa zoeira então. Vamos ver, mano. O cara foi com 18 gigantes e 110 arqueiras. O cara devia estar economizando elixir aí. Não queria fazer dragão. Não sei o que aconteceu. Só quero ver como que ele perdeu aí esses 18 gigantes e conseguiu perto de uns 50%. Nenhuma estrela ele conseguiu. Vamos ver o que aconteceu aí. Vamos acelerar um pouco esse ataque e eu já volto. Galera, o problema principal aí desse ataque parece que o cara esqueceu de levar uns quebra-muros. Os gigantes dele ficaram presos aí nos muros por muito tempo e aí os morteiros e torre do mago conseguiram finalizar o grupo de gigantes dele muito facilmente. As arqueiras que ele levou pra rodear limpando a vila deu tudo errado. Ele gastou a arqueira onde tinha uma torre de arqueira matando todas. Os canhões também mataram muitas arqueiras. Ele acabou soltando todas as arqueiras antes de esperar o final do ataque. E aí inclusive tinha uma cabana do construtor espalhada aí pelos cantos da vila. E ele não destruiu. E faltou muito pouca porcentagem no final do ataque. Se ele tivesse destruído todos os prédios aí ao redor que dava pra destruir ele teria pegado pelo menos o bônus, uma estrela. Mas ele não pegou. Foi um ataque muito ruim. Então o número 3 aí, Lucas Stronda, aprende aí a não economizar tropa pra ataque. Nem sei se ele já tem dragão ou não, mas se ele tivesse dragão ele deveria ter ido de dragão pra garantir essas estrelas. É isso que a gente faz aí por um clã. A gente vai com a tropa mais forte que a gente tem pra tentar sempre o 3 estrelas. E é isso aí. Galera, passou aí já mais ou menos um dia desde daquela guerra que tava começando uns 15 segundos atrás nesse vídeo. Já tamo ganhando de muito, 27 a 0. O clã inimigo não fez nenhum ataque. Não entendi que porra foi essa. Os caras não deram nenhum ataque. Então o clã dos famosinhos aí, vencendo a primeira guerra, começando o clã com o pé direito. Já tem aí uns 15, 20 membros aí. Mas eu gostei muito desse pessoal aí, a molecada do clã dos famosinhos. É muito gente boa. Valeu aí por me recepcionar aí no seu clã. Desejo tudo de melhor aí pra vocês. Muita sorte, muito sucesso aí no Clash. E galera, o que vocês acharam aí desse vídeo? Vocês curtiram o fato de eu chegar em um clã totalmente aleatório de surpresa. Se vocês gostarem, deixa o like no vídeo. Quem sabe se você deixar seu like, me motiva a fazer isso mais vezes. E aí pode ser que eu apareça no seu clã do nada. E você veja um tal de Bruno PH indo numa guerra. É nóis galera, tamo junto. O canal PlayHard valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.